Pronto Vamos lá, né? Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez Eu acho que a ideia de a gente fazer o Encontro Quinzenal foi bom Que dá tempo de a gente descansar um pouco E ruminar um pouco o que a gente tem falado Olha, hoje nós vamos dar sequência aqui no terceiro capítulo do livro Quando a gente vai falar sobre, a gente começou a falar sobre o enunciado Na verdade, na semana passada o Becker começou a considerar o tema enunciado E aí nós vimos lá na fala do Becker Algumas não definições de enunciado Não é uma estrutura proposicional definida, como o Foucault fala Não é uma frase, não é um ato de fala, um ato ilocutório São algumas não definições de enunciado Não há correlação entre língua e enunciado A gente não pode dizer, por exemplo, que há enunciados Assim como dizemos que há língua Então não há essa correlação Foi uma das coisas que a gente destacou E aí depois, lá para o final, o Foucault vai dizer no finalzinho Que o enunciado é uma função de existência Que pertence como traço próprio Aos signos, a partir do qual podemos em seguida decidir Através da análise da intuição Aí a palavra-chave é O que é enunciado Se eles fazem sentido ou não Então o enunciado Ele precisa fazer sentido E aí ele assume N possibilidades N possibilidades O silêncio é um enunciado Quando esse silêncio faz sentido Quando eu digo, por exemplo, para a Clécia Boa noite E ela não me responde Há um sentido por trás disso Ou porque ela está com muita raiva de mim Ou porque ela não prestou atenção Ou porque ela não escutou Mas o silêncio é um enunciado Porque ele faz sentido Dependendo da circunstância Então é isso Então a gente conseguiu entender Em linhas gerais O que é um enunciado Já que ele não é uma frase Não é uma proposição E nem é um ato de linguagem Ele precisa fazer sentido Então ele pode ser os três Como pode não ser nenhum dos três também Depende do sentido que se faz Seja na formulação Aí o Foucault vai falar Seja na formulação Ele é realizado Pela formulação Oral ou escrita Ou Não verbal Também Pode ser imagética Enfim Então é isso Então esse é o resumo Do resumo da aula Do professor Pedro Becker Da semana passada Agora nós vamos seguir aqui Tentar falar um pouquinho Sobre função enunciativa É um dos tópicos de hoje A gente vai tentar falar Sobre função enunciativa Depois o João Ele vai tentar mostrar para nós Um pouquinho sobre a descrição Como é que a gente descreve Enunciados Berlis, obrigado Apesar da correria Conseguiu chegar Berlis vai contribuir Falando sobre raridade Exterioridade e acúmulo E a Marcia Sobre a priori histórica e arquivo É isso E vamos seguindo aqui No nosso bate-papo de Foucault Tá bom? Quem não falei ainda Gabi Miriam Oi Boa noite, gente Boa noite Tudo bom? Boa noite Correndo Tá bom Vamos lá então Falar de função enunciativa Aí, Dário Eu compartilho aqui para ti Só me dá um segundo Não tem Nós não temos essa preocupação De certo ou errado, né? Porque a nossa preocupação aqui é Fazer sentido E mesmo quando não faz sentido Faz sentido Essa é a ideia Vamos lá Bom Na verdade Foi um Está sendo uma caminhada longa Na questão da leitura de Foucault Estive à frente aí Dessa Parte da função enunciativa E eu trouxe De uma forma bem objetiva Tentarei ser bem Pontual Mas que Depois de algumas leituras Isso começou a fazer Um sentido Que é o primeiro ponto Quando ele fala Dessa função enunciativa Qual seria essa função enunciativa? Ela tem Segundo ele Desenha Quatro pontos A começar com Como o Rubens já dispôs Para que haja função Para que isso seja feito Que a função enunciativa exista Ela precisa ter um sentido Ela precisa ter uma lógica No que ela está Se propondo A enunciar E quando O Foucault Ele traz uma fala Que ele fala assim A montanha de ouro Está na Califórnia Em qual sentido? Aonde está? Quais as correlações Que essa frase está Sendo enunciada? Ela de fato Nós podemos tomá-la Como verdade Ou não? Isso depende muito Da onde ela está colocada Ele fala A montanha de ouro Está na Califórnia Se ela não se encontrar Em nenhum manual De geografia Nem numa narrativa De viagem Mas em um romance Ou em uma obra de ficção Qualquer Poderemos reconhecer Reconhecer Um valor de verdade Ou um erro Então ela precisa ter Um sentido O texto precisa Essa função Inunciativa do sentido Ela precisa ser Ter correlações Que demonstrem Que ela pertence Aquele texto E que ela diz Sobre aquele texto Porque No que compreendi Ela jogada Ao vento Ela não se torna Um enunciado A partir do momento Que ela tem Uma relação direta Ao texto E há correlações Dela com o texto Há o cumprir Da função Inunciativa Só que ele também Quando ele fala Que isso pode ser Compreendido De acordo Aonde ela está colocada Eu fiquei pensando Numa fala Que ele coloca Em colores ideias Verdes dormem furiosamente É uma frase Que gramaticalmente Ela está Ok Mas ela não tem Muitas lógicas Porque Instantaneamente Nós vamos fazendo Correlações E não Em colores ideias Ideias tem cor Em colores ideias verdes O incolor é verde Mas Se isso está Posto Em algum Tem correlações Tem algum sentido Está em algum texto Isso também Pode ter Sim Um sentido Naquele Naquela parte Onde ela está Inserida Bom Dário Oi Deixa eu perguntar Uma coisa Por exemplo Quando ele Não é uma pergunta Na verdade Porque pensando Quando ele fala A montanha de ouro Está na Califórnia Se eu pensar Do ponto de vista Geográfico Aí sim Teria que ter Um lugar Específico Mas se eu penso No cinema Posso pensar Em Hollywood Esses lugares Los Angeles Posso pensar Está na Califórnia É lugar que gera Muito dinheiro Sim Aí faria sentido São as correlações A qual você Dá Ao enunciado Porque realmente Uma montanha De ouro Está na Califórnia Pode nos relacionar A uma montanha Mesmo Que é onde Seja retirado O minério Ou algumas outras Precisa do sentido Ela precisa ter sentido Dentro do contexto Que ela está E uma das coisas Que eu acabei Depois da leitura Dos quatro itens Indário Oi Só complementando A tua resposta E comentando O exemplo Que você trouxe Que ela não complementou Então olha O que você traz Na verdade É o que o Foucault Ele fala aqui Que um enunciado Ele faz sentido E ele pode ser verificado Se ele estiver conectado A um referente Sim Entende? Então quando você faz Essa Você traz Essa Essa provocação jocosa É porque Há um referente Esse referente Ele é pra ti Então ele faz sentido Pra ti Talvez o mesmo referente Não Não Seja pra outra pessoa Portanto Nesse outro caso Ele deixaria De ser o enunciado Porque não pode ser verificada Essa afirmação Ele está vendo isso aqui Você não prova É o referente Que vai contribuir Pra dar sentido Pra aquilo Quando nós Quando você entrou Exatamente quando você entrou Estávamos eu e Dário Falando sobre Banana maçã Como você não tinha O referente Que eu e ele Estávamos usando Talvez pra você É um enunciado vazio Então é bom Essa marcação Que o sentido Está vinculado ao referente Qual que é o referencial Era isso Dário Que você ia cumprimentar O Gabi também quer falar Nesse sentido Porque aí Depende aonde está Porque ele fala Se está no manual Se está no livro De geografia Ou de geologia Depende desse referente Pra você dar Pra ele ter esse sentido Na função inunciativa Isso Esse referente Então ele seria O contexto Que ele fala embaixo Não Não Ainda não Ainda não O contexto Vai estar um pouquinho Lá na frente É que quando ele Começar a falar De referencial Eu associei logo Ao contexto Eu fiquei tipo assim O sentido Está ligado ao contexto E aí vai Conforme aquilo que A gente imagina Que seja Ele está ligado Ao que se propõe A falar Desculpe Rubens Não sei se é essa A lógica Mas é o que ele Se propõe a falar Se é um romance Se é um O que ele está Se propondo Então é esse referente O que ele está O que ele se propõe A falar Ah sim Nós vamos usar aqui Gabi O exemplo Da banana maçã Mesmo quem estava Aqui no começo Da conversa Em que eu e Dario Estávamos falando De banana maçã E que pegou Toda a conversa Portanto tinha Todo o contexto Mas não tinha O referente inicial Que é um referente Que é meu e dele Então Entende Então mesmo Tendo o contexto Talvez não faça sentido Certo Então ele extrapola Um pouco o contexto O sentido Ele extrapola Ele Não é que ele extrapola Ele não depende Unicamente do contexto Então essa referência Estaria em cada um Você e nele E aí Para as outras pessoas Poderiam ser Qualquer outra referência É o que ele diz aqui Que a proposição Ou o que a gente Está chamando aqui De enunciado Não podemos dizer Que ela não é Nem mais verdadeira Nem menos verdadeira Porque o que vai Determinar é o referente Entendi É o núcleo referencial Que vai determinar Que ele Ele vai um pouco Além do contexto Embora o contexto Seja um dos elementos Entendi Então sabe Rubens Eu fico pensando Nessa questão Que vocês estão falando Da validação Então Do sentido Sabe Porque assim Se você ler um poema Por exemplo Você tem um referente Muito particular Eu sei que é válida Essa interpretação Mas eu digo assim Para você pôr em respostas Entendeu Resposta de concurso Resposta de prova Porque o professor Não tem esse referente O avaliador Não tem o referente Eu sempre me questiono disso Porque é complicado mesmo Então É isso, Max Então Isso quer dizer Então Que muitas questões De concurso e prova São mal elaboradas Muito, muito São mal elaboradas Entende? E aí Elas são tendenciosas As pessoas Que Quem Quem já leu um pouquinho De Foucault Já leu um pouquinho De análise e discurso Rapidinho percebe a questão E provoca a banca Para anular a questão Porque ela perde o referente E ela perdendo o referente Ela pode ser Tanto uma coisa Quanto outra Entende? Então Isso é bom até Para quem é professor Para pensar Que realiza a prova A prova clássica Escrita Para pensar no tipo de questão Que coloca na prova Sim Eu já tenho me questionado Quanto a isso Porque sempre cai um pouco De interpretação Mas aí Eu sempre fico nessa Já tenho me questionado Muito quanto a isso Exato Então Muitas vezes Quando um aluno Numa prova Ele pergunta Eu não entendi Essa questão Ele diz Eu não entendi Essa questão A primeira reação Do professor Talvez seja Esse camarada Não estudou Mas talvez Não seja isso Talvez Ele tenha perdido O referente Ou o professor Não tenha deixado claro Qual que é o eixo Que direciona o sentido Daquela questão E aí nesse caso O aluno tem razão Embora para o professor Seja difícil admitir isso Então tem questões Assim abertas Por causa disso Porque as questões abertas Elas vão dependendo De referente Hoje por exemplo Na aula da graduação Em letras A Miriam Ela trouxe um texto Do Cruz e Souza Que se a gente Não tiver o referente Que ela foi aos poucos Ela foi aos poucos Passando na apresentação Dela para o restante Da turma Se ela só soltar o texto Se ela fizesse isso agora Que soltasse aquele mesmo texto Que ela usou de manhã Sem apresentar o referente Para nós E o contexto Nós não Não faria sentido O texto do Cruz e Souza E aí né Miriam Acho que você está por aí E aí daria espaço Para questionamento Para questionamento E para uma visão distorcida Sobre ele Que foi uma das coisas Que você falou de manhã Não é Miriam Você falou Algumas pessoas acham Que ele Como é que você falou? Que ele É daqui Vocês estão me ouvindo? Ah agora estão né É da questão dele Da ficção dele com branco Achar que ele quer ser branco Mas para Se você olhar o contexto Não é isso né É Então não só o contexto Da produção E da vida Mas também o referente Que ele usa ali Entende? E aí Se a gente não tiver isso Perde o sentido E a gente vai achar O que não é Então gente Eu acho que aqui Aproveitando o gancho O Dário A gente está Zoando aqui a tua apresentação Mas é assim É legal isso Porque isso nos ajuda Que quando a gente vai olhar Discursos Quando a gente vai olhar Enunciados Naquele processo De escavar Voltando para a metáfora Do arqueológico A gente vai em busca Exatamente Não só do contexto Mas também desse referente Para poder fazer sentido E o inverso Também é verdadeiro Quando eu quero esconder Quando eu quero esconder Uma informação Eu tiro ela Eu tiro esse referente Ou eu tiro o contexto E aí a informação Fica solta Ela não faz sentido E aí eu escondo Eu encubro É bem legal Quando a gente começa A fazer o jogo inverso Dário, é com você Clácia quer falar Clácia, fale É só uma pergunta Que eu queria fazer Porque a Gabriele Falou sobre o contexto E aí O Rubens falou Que não precisa Necessariamente Ter a ver com o contexto Mas eu fiquei pensando Se o referente Precisa ter relação Com a bagagem Que a pessoa carrega Que é Sabe Quando Uma conversa E aí o contexto Não necessariamente Ele é Essencial Mas e as bagagens Das pessoas Elas são Para o referente? Clácia Então O Rubens está aí Se eu estiver enganado Mas Aí é justamente No próximo ponto Dessa função Inunciativa Que ele vem trazer Que é que tem Que existir um sujeito Alguém que Carregará Essa carga De conhecimento Carregará consigo Todo esse acúmulo Que irá Fazer Esse processo Da enunciação Ele tem que existir Um sujeito Ele fala aqui Dos sujeitos Em primeira Em segunda Pessoa Mas ele também Cita Aquelas Que Essas são mais óbvias Mas o sujeito Que muitas vezes Ele Um escritor De um poema De um romance A qual Ele figura De uma outra maneira Dentro De toda essa Dentro da função Inunciativa Então Aí Eu acho Que essa carga Vem dessa segunda No segundo ponto Que ele coloca Que é que precisa A função iniciativa Necessita Que haja Um sujeito Que fale Que escreva Que projete Todo Todo o enunciado Então é essa segunda E Bom Então Ele Ele vem Trazer essa questão Desse sujeito Dessa Participação De alguém Que vai falar Alguém Que vai transcrever Alguém Que vai Trazer consigo Toda essa bagagem Né E Já vou até me adiantar Na questão De como nós falamos Do sentido O contexto Ele vem na terceira parte Que aí É a função C Que eu resumi Como tem que possuir Um contexto Todo enunciado Ele tem um sentido Ele tem um sujeito Que Que elaborou Mas ele tem que Ter um contexto Nessa fala Ou nessa projeção Que ele coloca É Tem até Uma parte Aqui que eu tinha Grifado Que ele fala Assim O mesmo acontece Com as frases Em muitos casos Elas só podem Produzir seu sentido Pela relação Com o contexto Seja porque Compreende elementos Deideíticos Que remete A uma situação Concreta Ou porque fazem Usos de pronomes Em primeira Ou segunda Pessoa Que designam Um sujeito Falante E seus interlocutores Ou ainda Porque servem De elementos Prenominais Ou de partículas De ligação Que se referem A frases anteriores Ou futura Mas o fato De que seu sentido Não possa ser concluído Não impede Que a frase Seja gramaticalmente Completa E autônoma Então Todo enunciado Ele tem que fazer Parte de um contexto Ele tem que estar Contextualizado Ali no texto Para que a gente Para que ela se torne Mesmo Tenha a função A cumprir Ela precisa ter A ligação Com o passado E com o futuro Do texto Com o antes E o depois A qual ele coloca aqui E por fim E até Um ponto Que ficou Assim Muito Eu fiquei Eu tive A maior dificuldade Foi quando A necessidade Da existência material Que para que haja Essa função Enunciativa Ele tem que ter Essa necessidade Da existência E quando ele coloca Essa questão Eu fiquei pensando Na utilização Do enunciado E um fato Até que eu trouxe Mais como pergunta Do que como Uma Uma colaboração Porque ele fala Ele distingue O que é Enunciação E o que é Enunciado A enunciação Pelo que Eu compreendi Ela pode se dar De diversas formas De diversas maneiras Cada um Tem a sua forma De realizar Essa enunciação Algo que eu falarei Pode ser diferente Da forma que o Rubens Irá falar Pelo que eu Não sei se eu Se eu compreendi De uma forma equivocada Rubens Mas pelo que eu compreendi O que Foucault quis dizer aqui Que cada pessoa Ela vai ter uma forma De enunciar Essas enunciações Porém O enunciado Ele precisa De uma existência E aí ele dá O exemplo De livros De tiragens De livros Que um livro Ele utiliza Bem essa Essa lógica Que um livro Por mais que ele Ele vai Ter várias edições Ele vai continuar Vai mudar Uma letra Vai mudar Uma forma Uma cor E tal Mas ele vai continuar O enunciado Materializado ali Dentro desse livro E esse Enunciado Essa matéria Ela vai ser utilizada Futuramente Que aí quando Eu achei De uma frase Muito interessante Ao final do livro dele Que ele fala Assim o enunciado Circula Serve Se esquiva Permite ou impede A realização De um desejo É dócil É rebelde Há interesses Entra na ordem Das contestações E das lutas Torna-se tema De apropriação Ou de rivalidade Porque ele cumpre Essa função material De estar posto De estar construído Então ele cumpre A função Enunciativa Ele tem um sentido Ele tem um sujeito Que formulou Ele está dentro De um contexto E ele Existe Materialmente Foi mais ou menos O que eu compreendi Rubens É É só Foi excelente Dário É isso mesmo As leituras De Foucault Elas vão Aos poucos Se complementando A gente nunca Vai fechar Nós poderíamos Ficar aqui Um dia Falando Desse trecho Específico Sobre função Enunciativa E iríamos E cada vez Que a gente for E voltar A gente vai chegar Em diferentes Lugares Mas aí Só para tentar Didatizar um pouquinho Aqui Reduzir muito Reduzir bastante O que estamos falando Da função Enunciativa Então assim Uma vez tendo entendido Que eu enunciado Uma das funções dele É produzir sentido Esse sentido Ele é produzido Por um sujeito E esse sujeito Ele tem Bem reduzidamente Tá gente Ele tem uma intenção De produzir sentido Ele tem uma intenção De significar algo Né Ele quer dizer Alguma coisa Ele quer Que alguma coisa Seja Dita E aí quando eu tô falando Dito aqui Eu não tô falando Necessariamente De abrir a boca O que falar Ele quer produzir Algum sentido Pra alguém Em algum lugar Então há Uma Uma marcação Temporal Há uma marcação Espacial Aí Então essa Marcação Temporal Essa marcação Espacial Que esse sujeito Ele vai Vai tentar Produzir significação Produzir sentido Essa marcação Ela 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 é o contexto A gente pode dizer Que é o contexto Que são Unidades Pequenas Que vão se juntando Em torno Do sentido Que eu quero dar O enunciado Né Essas unidades Pequenas Pode ser unidades De tempo Pode ser unidades Pode ser unidades Tempo Espaço É A gente pode usar Aqui também Por exemplo Reduzindo e simplificando Bastante Né Uma unidade Contextual Pra produção Do enunciado Pode ser o meu tom De voz A minha velocidade O meu ritmo São unidades Pequenas Significativas Que vão se multiplicando E vão formando O contexto Que abriga Um enunciado Isso é contexto Entende? Nós temos É É Nas nossas Aulas de comunicação Lá A gente tem aquela ideia De que contexto É só É A gente pensa Só no assunto Que se está tratando Né Na temática Que se está tratando Não Quando a gente está falando De enunciado E quando Foucault Está falando de contexto Ele está falando De inúmeras unidades O olhar A postura O tom da voz A velocidade O ritmo A intensidade Os modalizadores O espaço O tempo O lugar Tudo isso Constitui contexto Certo? Que esse sujeito Ele está inserido E que ele quer Fazer sentido Ele quer produzir algo Que faça sentido Ele tem uma intenção De significação Tá? E a unidade material A existência material Que o Dário Comenta ali Dário Tem uma parte Aqui ó Que ele fala Né É Onde que está aqui Quando ele diz assim Que a enunciação É um acontecimento Que não se repete Tem uma singularidade Situada E datada Que não é possível Reduzir E um pouco antes Ele fala Que duas pessoas Podem de fato Dizer ao mesmo tempo A mesma coisa Uma vez que são duas Haverá duas Enunciações distintas Então aí É a distinção Que eu estava fazendo Entre enunciação E enunciado O enunciado É a unidade de sentido A enunciação É aquilo que É o sujeito Que produz A enunciação E aí como diz O bom e velho Bakhtin É que Foucault Ele alia Se é Bakhtin Intencionalmente Ou não O enunciado Ele não se repete E o Foucault Ele diz isso aqui É um acontecimento Que não se repete Bakhtin chama de enunciado Que não se repete Ele fala Que ele é irrepetível Foucault Ele chama De enunciação O ato De enunciar Esse não se repete Se nós escrevemos Uma frase Se eu escrever Uma frase Aqui na tela E pedir pra cada um Ler a frase Sejam três palavras Cala a boca Cada um Vai enunciar De uma maneira Diferente Nenhuma delas Será igual Nenhuma delas Vai ser igual Certo? E é essa existência Material Que é única É singular Que o enunciado Carrega Entende? É por isso Que em estudos De discurso Quando a gente Vai olhar discurso É fácil a gente Distinguir isso Porque é irrepetível Não dá nunca Pra uma pessoa Alegar Não, mas eu falei Porque ele me disse Não A sua enunciação É única É sua Ela tem um sentido Ela tem uma unidade De significação Ela é um sujeito Distinto Que tem um contexto Cheio de micro unidades Que compõe Esse ato Essa materialidade Da função Enunciativa Tá bom? Parece um pouco Difícil da gente Entender E de fato é Mas quando a gente Começa a mexer Com enunciados Na pesquisa De vocês Por exemplo Quando eu estou Falando aqui Parece que pode Ficar um pouco Mais claro Pra Mira E pra Manuela Pro João e pra Clécia Que já estão Mais avançados Na pesquisa Já leram Muitos enunciados Deles Então parece que Começa a fazer Um pouco mais sentido Pra eles Do que outros Que não tem Não tem Dados Na mão E não estão ali Trabalhando com os dados Entende? Mas quando vocês Começarem a trabalhar Com os dados De vocês Vocês vão perceber Que a memória Vai buscar Toda essa informação E vai trazer Pro contexto Da pesquisa De vocês Tá? Então Resumão Do resumão Dário Esse eu Ajudei Ou se eu atrapalhei Não, Rubens Ajudou em muito Porque assim São coisas Que estão um pouquinho Longe Da minha leitura Primeira vez Que eu entro Em contato Com o Foucault E depois De ler Mesmo Com dificuldade Em alguns Entendimentos Realmente Você começa A ler um texto De outra forma Hoje eu estava Me pegando Lendo um outro texto E aí parece Que a sua cabeça Já vai organizando Algumas coisas Mesmo com as limitações Você vai conseguindo Dividir Algumas questões Que foi muito interessante Depois que eu terminei De ler Essa parte Que parece Que já foi desenhando Algumas pequenas coisas Que a gente conseguiu Já conseguir diferenciar Obrigado E depois que a gente Vai pegando a prática A gente vai aprendendo A enxergar Essas Essas categorias todas Não são conceitos São categorias Aí a gente vai sofrendo mais Aí você não dá conta Mais de assistir televisão Você não dá conta De ver mais propaganda Política na televisão Você surta De um lado ou do outro Entendeu? Você não dá conta Mais de ver Aí você fica querendo Ver outras coisas Você fica querendo ver Todo mundo odeia o Cris Chaves Entendeu? Desenho do pica-pau Mas mesmo assim Você fica surtando Mas você surta menos Não dá pra Porque ali não é vida real Teoricamente Tá vendo? Você faz análise discurso Até do seu discurso É, você fica doente Por isso tem que aposentar E parar Viu, Carlos? Aposenta e para Senão o cara enlouquece Minha esposa fala Assim pra mim Meu, quando você está assistindo Televisão comigo Para de fazer análise discurso Só assiste televisão Só assiste Ela faz desse jeito Aí quando eu falo pra ela Assim Mas deixa eu Aí ela vai e põe a mão Na minha boca Fala quieto Só assiste Fala lá É enlouquecedor isso aqui É isso aí João, é você? Sim Sou o Joe Só alegria? Só alegria Ansiedade Sou uma pessoa muito ansiosa Pra apresentar as coisas Nem não é? É, enfim Rubens Se eu fosse a sua mulher Eu faria o mesmo Com certeza Já começo falando aí Olha o que o cara faz O que o João disse agora pra mim Fecha o microfone e cala a boca É assim que ele falou Não, gente Não foi bem assim Enfim, gente O meu tópico É a descrição dos enunciados É o terceiro tópico Do capítulo enunciado Do capítulo enunciado E o arquivo da arqueologia do saber E aí o Foucault Ele vai trazer Pro leitor dele Uma orientação De como os enunciados Eles devem ser descritos E como deve-se analisar As formações discursivas E aí Ele vai começar falando Que o front da análise Encontra-se consideravelmente deslocado Eu fiquei Meu, o que ele tá querendo dizer com o front? Já começa por aí E aí o Pesquisei um pouco Li mais, li mais Li de novo Porque o Foucault É uma leitura Meio tensa Porque você tem que ir e voltar E aí eu fiquei pensando Meu, todo escritor francês É nessa pegada Vai abrindo vários parênteses E a gente tem que voltar E ler de novo O enunciado Tudo ali certinho Porque senão você vai ficar Meu Deus, eu tô ficando doido E aí a gente volta E aí eu pensei que o front Pode ser a arquitetura Dessa análise E aí ele vai falar Que a arquitetura Dessa análise Ela tá deslocada Ou desleixada Pelo fato De que naquele momento O enunciado Ele tá caracterizado Como uma coisa Que fosse fácil Assim de ser estabelecida Fácil de ser Compreendida E na verdade Não é Porque A gente já entende Que é muito difícil Você fazer a descrição Do enunciado Então ele fala Que o enunciado Ele não pode ser definido Apenas como uma unidade De tipo linguístico Como o Rubens Iniciou o bate-papo Aí falando pra gente Que o enunciado Ele não é só isso Ele tem que Ele tem que fazer sentido Então A gente tem que pensar O enunciado Pela real função dele Que é Estabelecer o sentido A significação Então Estabelecendo aí Diversas unidades Que coincidem até mesmo Com fragmentos de frases Séries Quadros de signos Ou formulações equivalentes E aí ele vai falar Que o enunciado É como uma modalidade De existência própria Ele fazendo sentido Ele vai existir por si só Não precisa necessariamente Ser uma coisa verbal Precisa necessariamente Ter sentido E aí ele vai discorrer Disso falando que Que ao invés Da gente buscar O sentido Dessas unidades Enunciativas De atribuir sentido A elas A gente precisa Na verdade Estabelecer Uma relação Com um campo De objetos Porque o enunciado Ele se torna Um objeto A partir Do sentido E aí ele vai falar Que A gente não deve Atribuir O sentido Dessa unidade A um sujeito E a gente precisa Abrir um conjunto De posições subjetivas E não fixar Um limite Do que realmente Faz sentido No caso Quando ele fala De fixar um limite A gente não pode Fechar O significado O sentido Daquele enunciado Não dá Para fixar um limite Para essa unidade Enunciativa E aí Ele diz Que precisamos Considerar O espaço Dessa unidade Onde Ela está sendo Utilizada E como ela está Sendo formulada Repetida E aí Ele pede Para fazer Reflexão Onde o enunciado Está sendo produzido O que faz Esse enunciado Ser o que ele é Qual é o sentido Daqui Da coisa Então a gente tem Que pensar No espaço Em como Ele está sendo Utilizado O enunciado E como ele também Está sendo repetido E aí eu também Comecei a refletir E pensar Em outras coisas Que a gente está estudando Lá na graduação Que a gente teve Uma aula Semana passada Que a professora Ela falou Sobre o McLuhan Que ele Ele vai fazer Os estudos Da mídia E o McLuhan Ele fala Que não importa A mensagem Mas sim O meio Então independente Do que for A mensagem O que vai Atribuir Esse sentido Para ele Vai ser o meio E eu também Pensei No Debré Que eu estou Fazendo uma pesquisa Com o Debré Eu estou aqui Utilizando O livro Transmitido O Regis Debré E o Debré Ele também É francês E quando eu comecei A ler O Foucault Eu fiquei pensando Caramba Isso parece muito Com o que o O Debré fala Porque o Debré Ele fala Exatamente isso Do Do enunciado Ele Sobreviver Através Do tempo E Ter essa questão Do De assumir Diferentes formas Através do tempo E o enunciado O discurso Por si só Ele vai sobreviver Através das gerações E através do tempo O Debré também fala isso Eu tenho certeza Que o Debré Deve ser um entusiasta Do Foucault E aí Quando O Foucault Ele vai falar Desse campo De exercício Da função Enunciativa E as condições Que regem E que surgem No aparecimento Das unidades diversas Do enunciado Ele Ele Já abre As perguntas O que devemos entender Pela tarefa De descrever Enunciados E como que Essa teoria Do enunciado Ela pode se ajustar A análise Das formações Discursivas Sem ter tido Contato com elas Porque A gente está ali Fazendo uma pesquisa E às vezes A gente não teve Um contato direto Com aquele dado Mas A gente Sabendo do que se trata Como o Dário falou A gente Fazendo essa leitura Do Foucault A gente já começa A borbulhar a cabeça Pensando Em diversas coisas Porque Quanto mais a gente estuda As coisas A gente começa até A pensar que A gente prefere Até ficar mais Prefere voltar A ser ignorante Porque a gente Fica meio doido E aí Ô João Posso só fazer Um parênteses aqui Pode Essa informação Que você falou Sobre Você trabalhar Com os enunciados Descrever os enunciados Mesmo antes De ter entrado Em contato Em termos simples Com as formações Discursivas Ele quer dizer Que você consegue Trabalhando Com os enunciados Que foi o que vocês Fizeram no trabalho Vocês conseguem Olhar os enunciados E descrever Aqueles enunciados Antes mesmo De vocês começarem A organizar Em torno de Formações discursivas Sim Naquelas categorias Que vocês formaram Então a descrição De enunciados Ela Ela Precinde Da Formação discursiva Ou seja Eu não preciso Já ter A formação Os enunciados Dentro de uma Formação discursiva Específica Para poder entender O que os enunciados Querem dizer Exatamente o jogo Inverso Que eles vão Que eles vão Propiciando Que esses enunciados Vão propiciando Na análise E aí o Foucault Ele vai Querer responder Essas questões Estabelecendo Alguns critérios Primeiro ele vai Pedir Para que o leitor Ele fixe O vocabulário Para poder Vamos dizer assim Dar nome aos bois Porque primeiro A gente tem que pensar Em como chamar Todo esse conjunto De signos Efetivamente Desproduzidos A partir de uma Língua natural E aí ele sugere Que isso pode ser Chamado de Performance verbal Ou uma performance Linguística No livro Lá no texto Ele prefere Que seja chamada De performance Linguística E aí além disso Ele vai falar Que devemos chamar De formulação O ato individual Da produção Do grupo de signos E essa formulação Ele explica Que ela É um acontecimento Sempre demarcável Que pode ser relacionada A um ator Um ato específico Ou performativo E aí eu fiquei pensando Nessa ideia De que Tudo aquilo Que é dito Pode ser Uma réplica De algo Que já tenha sido Produzido Estabelecido Até mesmo Como um ato específico Ou performativo Como ele fala Uma coisa Que foi falada Lá atrás E hoje em dia Sobrevive Mas está sendo falada De outra forma Mas só que não muda O enunciado Não muda o sentido E aí quando a gente Fala dessa modalidade De existência Própria Desse conjunto De signos É porque O enunciado Ele construiu Essa relação Com o domínio De objetos Que até mesmo Vai se tornar Essa materialidade Repetível E o Foucault Ele vai entrar Nessa parte Pode falar Gabriela Não, pode terminar O raciocínio Que eu queria Só perguntar Depois Em relação Ao campo de objeto Eu coloquei Aqui que ele Está ligado Ao enunciado E a significação E eu fiquei Meio perdida Nessa questão Do campo do objeto O que seria isso? A gente vai chegar lá E aí ele vai chegar Nessa parte Do discurso Que o discurso Ele é construído A partir de um conjunto De uma sequência De signos Que tem a possibilidade De ser atribuído A modalidades particulares De existência De sentido E aí é para fixar aqui O termo discurso É um conjunto De enunciados Que se apoia Em um sistema De formação discursiva E aí ele vai falar Dessa questão De campo de objeto Que pode ser Um discurso clínico Um discurso econômico Um discurso histórico Natural Ou psiquiátrico E aí Elucidando mais uma vez Os enunciados Diferentes em sua forma Eles dispersos No tempo Eles formam um conjunto Que quando se referem A um único E mesmo objeto Assume diferentes formas E pode estar presentes Em diferentes momentos Da história E aí quando ele Quando a gente chega Nessa parte De analisar os enunciados O Foucault Ele vai orientar Que a gente precisa Observar O enunciado Fazer essa análise Pensando nos acontecimentos Presentes em diferentes Materialidades Identificando quais são As formações discursivas O que está incorporando O que impulsiona Essa formação discursiva Por que ela está ali Como que essa formação Discursiva Ela é composta E em quais práticas discursivas Elas se inserem Mas como que a gente Tem que fazer isso A gente tem que pensar Que essa prática Ela deve ser realizada A partir das condições Que atravessaram A emergência O porquê que Esse enunciado Foi produzido A emergência É quando ele fala A necessidade Da produção Desses enunciados E aí vai entrar Dessa questão De contexto Como foi estabelecido Onde Por que E aí ele vai voltar E vai falar Que o enunciado Ele não pode ser isolado Como uma frase Uma proposição Ou um ato De formulação Deve-se pensar Nas condições Nas quais Se realizou A função do enunciado Para que ele serve E como ele se desenrolou Ali em vários signos Tendo sentido ou não E aí o enunciado Ele vai se tornar Um jogo de posições Possíveis para um sujeito E aí Meio que retoma Ali no que o Dário falou Tem que ter um sujeito E aí O sujeito Vai trazer O enunciado Como objeto Que vai ter A capacidade De coexistir No espaço E aí Estabelecer O que a gente chama De materialidade repetível Que O enunciado Ele não Não está ali E aí outra coisa Que eu amei Que eu fiquei assim Que eu fiquei pensando Eu falei Caramba É isso O Foucault Ele fala Que o enunciado Ele não é imediatamente visível Ele não é como Uma lógica Ele não é como Uma estrutura gramatical Não é uma coisa Que a gente pega De cara E a gente pensa Caramba Não A gente tem que Né Assim Parar para pensar A gente não vai bater o olho E já destrinchar o negócio Então ele vai falar Que uma mesma frase Ela pode ter simultaneamente Duas significações diferentes Por que Ele coloca Duas significações diferentes É óbvio que Talvez o enunciado Ele pode ter Várias Vários sentidos Isso a gente sabe Mas para o Foucault Um sentido Que é manifestado Por um grupo Ele é aceito Sem dificuldade Por todos Mas Esse sentido Que é manifestado Por um grupo E é aceito Ele pode encobrir Ou inviabilizar Um segundo sentido Que é atribuído Para outro grupo E esse grupo Ele pode tratar Esse enunciado Como um enunciado Esotérico Profético E aí vai existir A formulação Visível Que é Aceita por todos E a formulação Invisível Que é aceita Por um grupo Menor A visível Essa formulação Visível Ela vai estar Sempre reinando Sendo predominante Mas a invisível Vai estar ali Para desordenar Perturbar E isso Para o Foucault Não interfere Porque essas implicações Não vão afetar O enunciado Mas talvez O sentido Que é Manifestado Por um grupo Ou não E aí eu termino Dizendo Que a descrição Dos enunciados E a sua organização Ela conduz Para uma individualização Das formações discursivas Pois o enunciado Na sua formação discursiva Desculpa Como o enunciado Ele pertence A uma formação discursiva É como se É como dizer Que uma frase Pertence a um texto É isso Bem reduzidamente Né? Que não é só isso Né? Mas Vamos tentar Dar um exemplo Aqui Do que você falou Por último E do que você tem comentado Sobre formação discursiva Discurso Prática discursiva E enunciado Por exemplo Se eu A seguinte enunciação O presidente É ladrão Essa enunciação Ela Pode Ser recebida Por um grupo A Sim Com um sentido Pode ser recebida Por um grupo B Com outro sentido Usando o exemplo Do momento Que a gente vive Maluco do Brasil Em que Né? Essa frase Ela 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 Carrega Uma infinidade De De possibilidades Né? E como é que eu vou Conseguir entender A que formação discursiva Para o grupo A Ou para o grupo B Essa frase Ela Ela se conecta E ela assume Diferentes materialidades Né? É quando eu vou Olhando Outros enunciados Que vão ajudando A A dar forma Para essa Essa enunciação Que eu comentei aqui Certo? E aí eles vão Criando Formações discursivas Diferentes Que vão Vão se relacionando Com práticas Discursivas Diferentes E vão Tomar Vão assumir Vão Servir de suporte Para discursos Diferentes Entende gente? Então por exemplo Nesse momento Que a gente vive no Brasil A frase O presidente é ladrão Quando a gente Pensa Num Num Candidato A Ou num Candidato B Ela vai tomar Direções diferentes Para grupos Diferentes E ela vai estar Imbricada Ela vai se suportar Nós vamos ter A A A conexão Por assim dizer De enunciados Diferentes Que vão formando Vão criando Formações discursivas Diferentes Práticas discursivas Diferentes E discursos Diferentes Conectados a um Ou outro E é isso Que a gente Quando está Pensando Em discurso A gente vai Olhar A gente vai Olhar Essas unidades Como é que Essas unidades Elas giram Em torno De determinados Núcleos E como é que Esses núcleos Eles Se materializam Esses são os Campos Que o João Comentou aí Viu Gabi Que você perguntou Esses são os Campos Por isso Que não Não podemos Por isso Que é assim Pelo amor de Deus Em qualquer época Da história Os 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 políticos São excelentes Para dar Para nós Material para análise O que eles falam Em qualquer época Da história Político A B Ou C Em qualquer lugar Do mundo Analisar discurso Político É um mar Sem fim Né E ao mesmo tempo Esse mar Sem fim Ele é interessante Porque ele nos ajuda A descobrir camadas E descobrir Lembra lá o que o Dário Apresentou na parte anterior Né As intenções De significação Dos sujeitos Diferentes Né E os micro As micro Partículas Que vão compondo O contexto Com diferentes referentes É muito doido Isso Entendeu Então assim É material Para você olhar E analisar E estudar E entender Horrores Ficar doido Ficar doido Ficar doido Surtar E Se aposentar E chega Mas essa foi a parte Que eu mais gostei Essa questão De um grupo Né Que vê um sentido E o grupo Que vê outro E aí João Aí Foucault Depois ele vai falar Na próxima fase Quando ele for trabalhar A genealogia E ele for olhar o poder Ele vai dizer Que É esse Um grupo vê O outro não vê Ou um grupo Vx E o outro Vy Ele vai dizer Que esse processo De visibilização E invisibilização Ele é sustentado Por relações De poder Gente Quer coisa mais atual Do que a gente está vendo agora? Então você invisibiliza Ou você Visibiliza Torna visível Determinadas Determinadas Formações discursivas Práticas discursivas Discursos E enunciados Em suas diversas Constelações E isso é Um jogo Isso eu até relaciono Com Com o que o Debré Fala No livro Transmitir Que ele Pensa Na Na questão Da religião Dos cristãos Porque ele Fala O que? Que Por que que essa religião É predominante E a outra não? Ele vai fazer Essa questão Ele vai trazer Essa questão Entre vários Outros problemas Também Ele tem um estudo Que ele fala O por que que a gente Se tornou Estadunidense Ele tem Muita coisa legal Assim Que é nesse sentido Por isso que eu gostei Tanto Dessa Dessa Fala Desse momento Do Foucault De um sentido Que é manifestado Por um grupo Uma formulação Invisível E a outra Invisível E vai se alternando De acordo Com as relações De poder De acordo Com as relações De poder Muito bom Vamos lá Vamos seguindo Sem ansiedade Ah, eu quero sair Daqui hoje Entendendo tudo Não, relaxa Derris Quer falar, meu querido? Segue o jogo Boa noite Como estão, companheiros? Tudo bem? Vou falar Portugues, Espanhol Ou Guarani O que vocês desejam? Pense Entender Foucault Em português Já é uma loucura Agora imagina Entender Foucault Em Guarani Ou em Espanhol Agora que o Céreco Agora Como diz um garoto Me diz De ontem Agora que a CPU Com as placas E buga Bom, antes que nada Obrigado Por este espaço De crescimento Continuo Eu acho que Foucault O que trata De Hacernos entender Em todas Estas Datas De trabalho E de discussão É que o ponto De madeiras O que você acha Darío De três ou quatro Depende 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 Se eu olhar De assim Quatro De assim Três Muito bom Então Já tem tudo feito De pesquisadores Então fala sempre Do diabo Do diabo De esplaiar No A rareza De religião Estudia muito Dos cielos Acho que assim Dizem Não sei se Entendieron Em espanhol Pero A que se Decía Ojo De aguja Darío Antes Em Jerusalém Que Olho De aguja Como se Agulha Agulha Em português É o buraco Da agulha Marcia Que era O buraco Da agulha Era uma porta Uma porta Que não Era a principal Que se utilizava Estreita Exactamente Tenia forma De um Como se dice Camello Camelo Então Esas situaciones Tratan de explicar La hermenéutica E que também Qual Trata de Entender Esa rareza Também Necesita De uma visão De a exterior No como Uma tradução Não falar Como Isto Quiere dizer Que Ou isto Trata de Al enunciado Sino Entenderlo Como uma Modestia Empírica Uma situação Que sucediu Em seu momento Com seu Lenguagem Com sua cultura E com suas situações Não obedece A temporalidade Porque nós sabemos Que a história Gosta muito Da linearidade A época Antigua Media Moderna Contemporânea A visão Hegeliana De a história Deixando de lado Todo o que é A cultura Americana O aborigen E também A oriental Então Não Vem Desde essa perspectiva A temporalidade E tem que entender Que o que se busca Também Com a exterioridade É entender O campo Anônimo Não buscar A subjetividade Sino entender Que todos Aportam algo Esas vozes De as que não Têm voz De essas vozes Que sim Têm voz E não querem Emitir Também está Dentro De esse contexto Oh, Darlis Me permite? Sim, senhor Quando a gente Quando você está falando Aqui sobre Arrares Que É É Que você Quando você vai olhar Você vai olhar Essa plétora Ou essa Pletora de informação Essa abundância De enunciados Aí só para o pessoal Não perder o fio Da meada aqui Primeiro É a gente Lembrar que Então Aí, pessoal É o que eu já tenho dito Para alguns Que já estão escrevendo O texto Que a gente tem que tomar cuidado Para não assumir Que o que nós estamos Trazendo é inédito Né Nunca se falou Sobre isso Não Né O Correio Ele diz Não Tudo já foi dito O João falou um pouquinho Sobre isso antes Né Né É Não 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 assumir Essa Essa arrogância De que eu sou inédito É por isso que no Brasil Quando a gente ainda está falando Em tese De doutorado Inédita Os que ainda falam Isso Estão Já Mais do que ultrapassados A gente Vai só repetir De outra maneira O que já foi dito De alguma forma Ou trazer elementos novos E aí Quando O Deves Você fala ali Sobre Para a gente tomar cuidado Com os limites Daquilo que a gente está falando É a gente não assumir Determinado Hoje de manhã Eu falava Numa reunião de orientação Eu falava Com as orientantes A gente não assumir Determinados compromissos Que a gente não vai dar conta De cumprir Na escrita do trabalho Ou Naquele trabalho Que eu estou escrevendo E aí Quando Essa parte Da exterioridade Que você está Comentando aqui Aí a gente volta E pensa na nossa pesquisa Quer dizer Quando eu vou conversar Quando eu vou lá Para o meu campo De pesquisa Com os meus participantes Eu não vou lá Para traduzir O que eles estão falando Né Como se Ele disse isso O que ele quis dizer Foi isso Isso é um Um equívoco Um equívoco Metodológico Horroroso O que eu acho Que o Derlis Quis dizer Foi isso Não Aí é o que você está falando Né Derlis Sobre as subjetividades Reconhecer A voz do outro O outro que falou Não fui eu Então aí Dário por exemplo Que vai para campo Daqui a pouco E alguns outros Que vão para campo Né Então Você não vai traduzir A voz do outro Você vai Trazer a voz Do outro E vai fazer Um exercício Terrível Para tentar É Entender a voz Desse outro Sem interpretar A voz do outro Sem Traduzir a voz Do outro Eu acho que Eu não sei A lacunas A espaços Que não serão Preenchidos por mim É o espaço Do outro É um campo dele Da subjetividade dele Porque eu preciso respeitar isso E quando Dario Trae os dados Tampouco Vai a falar Tudo o que pode Sempre vai ficar Coisas Que nos poderíamos De Dinamizar Posteriormente Esa compreensão Del dinamismo De a palavra Dinamismo Del enunciado Hace que a ciência Seja a ciência E que o faz Tão Tão bonita E a vez Tão ruim De ser Tentar de falar A verdade Então Por aí É fundamental O que fala Rúmex E eu acho que Se encerra Em todas Essas ideias O que Se fala É por isso Nader Nós estamos tentando Trabalhar Numa proposta Metodológica Que eu vou respeitar O enunciado Que é do outro Não é meu Né E é por isso Que a gente gasta Muito tempo Organizando Esses enunciados E é uma organização Limitada Porque Por mais que a gente Estabeleça organizações Pensando em categorias Informações Práticas discursivas Em categorias específicas Que é o trabalho Que vocês têm feito Ela ainda guarda Limitações Porque você está Se apropriando De algo que não é seu Né A gente não consegue Por exemplo No caso do João E da Clássia A gente não consegue Captar O que o Dário Falou no começo Exatamente os referentes As As microestruturas Contextuais Né Os A gente tem limites Para entender As intenções De significação Daqueles sujeitos A gente tem limites Mas quando a gente Faz um esforço De tentar organizar E não interpretar E não interpretar Não preencher Não traduzir Exterior De forma exterior Aquela voz A gente está mostrando Um pouquinho de respeito Por eles Não que a gente Consegue fazer bem Não, viu gente A gente só faz Um pouquinho melhor Do que Aquela pesquisa Que eu simplesmente Faço uma entrevista Ou escuto a entrevista E eu vou dizer O que o cara Estava falando Que é extremamente Motivada Rubens Daí a importância De contextualizar Todo o espaço Da onde Que Todos esses dados Serão abstraídos Assim Para que Haja também Que não Que eu não precise Replicar isso Que seja subentendido De acordo com O que eles realmente Quiseram dizer Porque tem essa lição Do tempo e lugar Né Então, Dário Aí é assim Tentar Trazer o máximo De elementos Contextuais Possíveis Para De acordo Com o que eu Eu tento Fazer na minha pesquisa Eu objetivo Fazer na minha pesquisa Eu consigo Chegar ao mais próximo Possível Mas não é Não é, por exemplo Você nunca vai escrever No teu texto O que eles realmente Quiseram dizer Foi isso Porque não dá Para a gente chegar nisso Entende? Não dá Desculpa, Dário Você quer falar? Pode seguir Não Com relação ao que fala Darío Guarda relação com o terceiro elemento Que é a acumulação Isso Que você tem que tentar De trazer toda coisa Que pode servir Mas Foucault Fala de que Todo Dado que você Obtiene Precisa de suportes técnicos Ou seja Um processo de Como chega a você Que ferramenta Se utilizou Para Obter os dados E chegue até você Esses dados E você O convierte Em uma informação De aí O DRP Tem A singularidade Tem Ferramentas Totalmente Diferentes A que nós Estamos Acostumbrados Poder Eu acho Que Não sei se Eu entendo Direito Mas eu acho Que há uma Humildade Assim Do pesquisador De sempre Entender Que vai ser Sempre Um olhar É isso Pode Existem muitos dados Até já foi falado Em outras disciplinas Muitos dados Gerados Que dariam Muitas outras Porque não foi Olhado Muita coisa Né Isso Muita verdade Em suas palavras Márcia E a Complejidade Nossa É que os dados Não é que nós Vamos atirar Do campo Sino vamos A deixar No campo Para que eles Falem Que é Correto Aqueles dados Eu acho Que aí Está A peculiaridade Da metodologia Arqueológica Participativa Deixar Esses dados Tendidos No chão E aí O próprio Sujeito Fala Olha Isso É O que Quise Falar E Compreender Que Essas Categorias São Dinâmicas Não são Inmóviles Que Essa Aditividade Vai acumulando Assim como Falou Marcia Cada vez mais Dados 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 E dados Isso Precisamos Também De Compreender Essa Aditividade De A acumulación De dados E Essa Recurrencia Sempre Se Redibuja Sempre Se Reorganiza Muito Bem Em poucas Palabras O Enunciado Sempre Está Llena De Lagunas E Recortes Que Necesita De La rareza Que Necesita De La Exterioridad E Que Precisa De Comprender A Acumulação Para Poder Dinamizar Dentro Dela Misma Perguntas Gabriel Está Com a Cara Quase Quero Chorar Aqui Não Eu Estou Mesmo Agora Minha Cabeça Fez Assim Eu Falei Gente Não Sei Mais O que Estou Estudando Aqui Quando Ele Traz Quando Eu Finalmente Falei Caramba Consegui Entender Um Pouquinho Acabou Quando Ele Fala Que De Trazer A Voz Do Outro De Trazer O Dado Eu Não Sei Isso Ficou Um Pouco Difícil De Fixar Assim Você Vai Trazer O Dado Do Outro Tá E Para Você Escrever Esse Dado Sabe Você Vai Fazer O Que Uma Análise Daquilo E Vai Sabe Fiquei Confusa Do Que A Gente Vai Fazer A Gente Vai Pegar O Dado E Vai Sabe Não Sei E E E Gente Alguém Quer Ajudar A Gabi No Momento Terapia Miriam Manu João Clécia Que Já Mexeram Carlota Que Tá Mexendo Um Pouquinho Gabi Você Pode Repetir Isso Vou Pegar Os Dados Então Ele Tava Falando Sobre Quando Você Pega O Dado E A A Gente Vai Fazer O Que Para A Gente Transcrever Esse Dado Sabe De Uma Forma Em Que A Respeitar Toda Essa Questão De Escrever Exatamente Aquilo Que O Outro Quer Falar Porque Querendo Ou Não A A Gente Do Jeito Que Eu Vou Fazer Eu Vou Querer Falar Olha Isso Aqui Tá Errado Pronto Acabou Sabe E Como Eu Vou Fazer Para Respeitar Todo Esse Dado Como Escrever Entendeu A Gente Também Ficou Meio Assim Porque O Da Gente Era Ler E Classificar A Gente Tá Classificando Não Vai Passar Pelo Que A Gente Tá Entendendo Interpretando De Dividir Selecionar E tal E é isso Não é neutro O trabalho Vai passar Pela Gente Então João É Exatamente Isso Que a Miriam Falou É O que Que pode Acontecer Né Por Exemplo Vamos Supor Que Eu Aí a Clássia Aqui A gente Tem Essa Pesquisa Do TikTok Onde A gente Transcreve O Os Vídeos Dos Professores Que a gente Selecionou Os perfis Imagina Agora Assim A gente Transcreveu Como a gente Achou Melhor Mas se A gente Desse Esses dados Por exemplo Na mão Da Miriam Poderia Acontecer Que ela Fosse Escrever Transcrever De outra Forma E na hora De formar As categorias Também Iria Acontecer De outra Forma Porque Não é A mesma Leitura Não é A mesma Visão Pode Até Chegar Perto Mas A mesma Não vai Ser Decker Pode Falar Cláudia Também Pode Falar Todo mundo Bota O Délis Na saia Justa Aí gente Bota O Délis Para Falar Mas Isso Isso Que eles Estão Falando Dado É dado É claro Que Tem a ver Com o seu Referencial Que você Falou Da outra Apresentação É Referencial Referente O que? Referente O termo Que Foucault Usa Referente Referente O referente Né Quer dizer Da onde Vem o seu Referente Em cima Da análise Daqueles Dados Que vai Pode ser Assim Então Por exemplo É claro Você Está Buscando Talvez Algumas Coisas Ali De acordo Com o Referente Inicial E que você Vai tentar Puxar Daqueles Dados Mas Não A sua Opinião A respeito Disso Não sei Então Cláudia Só esclarecendo É que O referente Não é O do Pesquisador Que é Exatamente Nesse Ponto Que Que nós Questionamos As pesquisas De um modo Geral Elas partem Do referente Ou Vou usar um termo Mais Que não é Sinônimo Tá Mas para Esclarecer um Pouco mais A gente parte De um Ponto de vista De um Referencial Do Pesquisador E aí eu pego Os dados E eu fico Tentando Olhar Aqueles dados A partir Do meu Referencial Do meu referente E não é isso Que pode acontecer Lembra da primeira imagem Que o Délis Colocou É 3 Ou é 4 Não é isso Vai sempre Haver Essa Limitação Sempre haver Porque o pesquisador Vai enxergar 3 E o meu dado Tá dizendo 4 O desafio É eu conseguir Me aproximar O máximo Possível Do que aquele Dato Tá querendo dizer Pra ser Respeitoso E fiel A ele Entende? Esse é o desafio Por mais que Como a Miriam falou Quando o João falou O ponto de vista Inicial É meu Enquanto pesquisador E eu sou uma pessoa Que eu carrego Uma série De subjetividades Eu trago A minha subjetividade Pra pesquisa Mas o desafio Está exatamente Aí E não E aliás A minha crítica É exatamente Essa Quando eu Pesquisador Eu quero Dar pra o dado Um sentido Que talvez Não seja O sentido Que ele Tem inicialmente Proposto E eu vou Sempre ter Essa limitação Lembra O que eu Na parte do Dário Quando ele falou Sobre enunciação Que essa não se repete Ela não se repete Se eu usar Que eu disser Cala a boca E todo mundo repetir Todas elas Vão ser diferentes E a gente Só vai descobrir Onde está a diferença Quando eu for Fazer uma análise Minuciosa De cada uma Dessas enunciações Que vocês usarem E disserem aqui Entende? Então é por isso Que é um pouco arrogante Eu dizer Numa pesquisa O meu dado Está dizendo isso O meu pesquisado O meu participante Quis dizer isso É muito arrogante Isso É muito arrogante Porque eu não dou conta De apreender Sentidos Sentidos São individuais Irrepetíveis Como diz Paquitinho Eu posso Supor Imaginar Dentro das minhas limitações Dentro das limitações Da minha pesquisa Dentro dos meus objetivos De pesquisa Eu consigo inferir isso Mas nunca afirmar Categoricamente Não sei Dele Se quiser dar uma ajuda Fica à vontade Becker também Eu acho que o Pedro Pedro Isso Obrigado Eu queria Colocar uma Uma leitura Disso que o Dele Colocou Eu achei sensacional Maravilhoso O enunciado O entendimento Que eu estou tendo O enunciado Bem estruturado Por mais Bem elaborado E por mais Claro Transparente Que ele possa Ser Ser Ele carrega O lastro Daquele que o enunciou Com base No contexto Temporal Local Geográfico E a visão dele O pesquisador Vai sempre tentar Adequar Aquele enunciado A sua forma A sua pesquisa Ao seu ponto de vista E uma coisa Que eu percebi Nessa 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 Exposição toda Posso até estar errado Talvez nem tenha sido Esse Essa mensagem Tenha sido transmitida Mas eu consegui enxergar Nessas entrelinhas Não sei se ficou certo É de que nem sempre A A ideia Daquele que Elaborou O enunciado É a mais Correta Às vezes O ponto de vista Do pesquisador É mais profundo Consegue enxergar Mais profundamente Do que o próprio Enunciador Porque o enunciador Tinha um propósito O pesquisador Pode não ter Esse mesmo propósito Não sei se eu estou Viajando demais Mas A grande A grande A grande Leitura Que eu vi Disso tudo É Essa Essa necessidade De se Antes de mais nada Colocar Procurar Se colocar No lugar De quem Enunciou Entender Aquele que o enunciou Identificar Quem é Como ele pensa De onde vem Que ano viveu Que que faz Para que a gente Possa se aproximar O máximo possível Da mensagem Que está sendo Proferida Com o enunciado dele E era isso Por isso Pedro Eu acho A importância De la Interdisciplinariedade Para pesquisar O linguista Tem que ser Parte do Equipe O sociólogo O professor Também Por isso Eu acho Que a metodologia Participativa Tem esse nome A participação E tentar De olhar Uma coisa De maneira Mais Pelo menos Verás Posível Pelo menos Subjuntivamente Pedro Eu gostaria De dar a você Um exemplo Práctico Aqui Do Paraguai Aqui nos Utilizamos A palavra Para falar De Deus Nos falamos Ñandeyara Nosso Doño Que é Doño Mas Ñandeyara A palavra Nuestro Doño Foi incorporado Por os Españoles Que tradujeron Al Guaraní En la Biblia Desde um Concepto De Deus Como Doño E os Indígenas Usaban Ñanderu Nuestro Padre E há uma Diferencia Entre O Doño E O Padre O Pai Tem amor O Doño Que tem E Como A partir Da tradução De uma Palabra Encierra Toda Una Questão Epistêmica De Poder Uma Segunda Que Está Aqui Os Indígenas Para Elis O Deus É Bon E Malo É El Mal Y El Bien Se Comprende Tiene Esa Dualidade No La Dualidade Nuestra Que Existe El Cielo E Infierno Las Dos Cosas Então Quando Se Traduz Se Quita A dimensão Do mal Do Deus E Só Fica O Bom E Isso Entra Em Conflicto Também De La Espiritualidade Da Gente E Nós Para Nós Deus É Bom Mas Para Os Indígenas É Bom E É O Mal Também Esses Esos 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 Que Algumas Vezes La Lingüística Incorpora Dentro Do Contexto De Los Enunciados Podem Significar Todo Um Processo Epistémico De Cambio De Visión E Cosmo Cosmo Visión Así Que Hay Que Tere Cuidado Con As Palavras Sim Na Verdade Nós Não Vamos Ter Viu Pedro Essa Hierarquização Entre Certo E Errado Entre Enunciador Enunciado E Aquele Que Está Escutando Não Nem Foi Essa Minha Questão Viu Rubens Nem Foi Essa Colocar O Questionamento Se Um Está Certo Está Errado Isso Eu Só Quis Colocar A Possibilidade De Uma Leitura Diferenciada Isso Essa É A Palavra São Possibilidades Diferentes Diferenciadas Usando Aqui O Seu Termo Exatamente Isso Que A 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 Escrevendo É Eu Assumir Que Estou Trazendo Uma Possibilidade Uma Possibilidade Que Parte De Minha Subjetividade Então Afirmações Muito Categóricas Elas São Perigosas Demais Numa Pesquisa Porque Elas 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 Na parte Anterior Do Delis Elas É É Se Elas Invalidassem A Acumulação Elas Invalidassem A Exterior E A Raridade Quando A Gente Traz Afirmações Muito Categóricas O Que Ele Quis Dizer É O Ponto De Vista É Isso Significa Né É Por Isso Gente É Que Eu Sempre Digo Aconteceu Isso Com João Aconteceu Com A Mira Já Está Acontecendo Com Ana Né Ana Menos A Gente Não Consegue É Muito Exaustivo O Trabalho Exaustivo E Aqueles Que Vão A Campo Gabi Né Rose Carlos Dário Que Vão A Campo A Grande Eu Diria Assim Pela Pouca Experiência Que Eu Tenho Eu Diria Que O Grande Segredo Está No Ato De Perguntar Esse É O Grande Segredo Porque Gabi Vai Trabalhar Por exemplo Carlos Rose Vai Trabalhar Com Migrantes Né Rose Vai Trabalhar Com Migrante Boliviano O Ato De Perguntar Lembra Lá Que O Dário Falou Que A Enunciação É Irrepetível O Ato De Perguntar Para Criança É Um E O Mesmo O Mesmo Enunciado Para O Pai Para A Mãe É Outro Numa Mesma Roda Sentados Assim Um De Frente Para O Outro Gabriela Trabalhando Com Inclusão Quer Trabalhar Com Inclusão O Que É Inclusão Para Um Surdo Ou Para Uma Pessoa Portadora De Transtorno De Especto Autista O Que É Inclusão Para Aquela Pessoa É Diferente Do Que Essa Pergunta O Que É Inclusão Para Uma Coisa Para Outra Outra Nós Não Vamos Ter A Mesma Resposta Nunca Não Vai Ter Assim Grotescamente Falando Cláudia Foi uma Diáloga Nossa Da turma Aqui Todo Mundo Escuta Diferente O Nível De Escutar É Diferente Para Todo Mundo Totalmente Diferente Então É Isso Esse É O Cuidado Que O Pesquisador Tem Que Ter Por Isso Que As Tentar Concretar O Que Tem Que Ser Poroso É Extremamente Perigoso Extremamente Perigoso Então O ato De Perguntar Numa Pesquisa Com Participante É Extremamente Importante E As Respostas Extremamente Imprevisas A história Do Sujeito Também Influencia Nessa Nessa Forma De Escutar A Pergunta É Significativo Nesse Contexto A Mesma Pergunta Feita Para mim E Exemplo O Pedro Aqui A gente Pode Receber Essa Pergunta De Forma Diferente Por Tudo Que Eu Já Vivi Tudo Que Eu Já experimentei Sobre O Assunto Ou Nada Sobre O Assunto A Pergunta Perguntar Carlos Você E o Becker Que São Advogados Eu Perguntar O Que É O Direito O Que É O Direito Eu Perguntar Para o Becker Ele Vai Carregar Um A Resposta Dele Vai Carregar Uma Série De Significações A Tua Resposta Vai Carregar Outro Conjunto De Significações Se A Márcia Fizer Exatamente A Mesma Pergunta No Minuto Seguinte Para Vocês Dois Ela Vai Carregar Outras Significações Para Vocês E Vai Ser Recebida Por Mim De Um jeito E Pela Márcia De Outro Olha Que Louco Gente Se Eu Perguntar Para O Becker O Que É Direito E Ele Me Responde No Minuto Seguinte A Márcia Pergunta O Que É Direito E Ele Dá A Mesma Resposta Talvez Aquele Contexto Que Eu Falei Que É De Micro Estruturas Talvez Um Uma Mudança No Padrão De Entonação Uma Mudança Na Intensidade Ou Na Velocidade De Uma Palavra Na Resposta Que Ele Estiver Dando Para Márcia Muda O Sentido Para Mim Que Escutei A Mesma Resposta Um Minuto Atrás Está Entendendo Como é Doido Isso Nesse Exébio Até Mesmo Se ela Perguntar Para o Pedro E Perguntar Para mim Eu Estou Formulando Minha Resposta Mas Eu Ao ouvir O Pedro Eu Já Mudo A Minha A Minha Forma E Eu Nem Expressei Ainda Antes De Eu Expresso Eu Já Mudei A Minha Forma É Acumulação Deves Que o Delis Falava Pouco E Também Você Podería Uma Resposta Que Não É Verdade Dicindo Aquilo Que o Pesquisador Quiere Escutar Também Pode Suceder Eu Para Ficar Minha Parte Eu Fico Con A frase De Pedro La Lectura Que É Subjetiva La Lectura É Subjetiva E Eu Creo Que Con Eso Se Resume Todo Lo Que Lo Que Hablé Neste Momento Estão Entendendo Que é Melhor Todo Mundo Virar Pedreiro Sofre Menos Vai Mexer Com A Palavra É Isso A Cláudia Não Adianta Você Rir Que Você Não Mexe Com A Palavra Falada Mas Mexe Com Ela Aqui Escutada Dá No Mesmo Também Melhor Todo Mundo Virar Pedreiro Mexer Com Cimento Tijolo Que Talvez Seja Menos Difícil Né Marcia Agora Vai Marcia Termina De complicar Nossa Vida Da Noite Então Quero Já De antemão Dizer Que Eu Tentei Né Só Para Complementar Um Pouquinho Isso Aí Que Você Estava Falando Depois Do Terlis Essa Semana Inclusive O Tema Da Dissertação É Inclusão E Aí Eu Expliquei E tal Fiz Aquelas Provocações De início Né Falando De Deficiências Assim Né Como Que Está A Escola E tal Mas Aí Como Dervis Falou Né O Que A Professora Queria Ouvir Né Aí A Primeira Dissertação Que Eu Peguei Falava Da Inclusão Da Mulher No Mercado De Trabalho Eu Quase Que Falei Assim Não Mas Não Era Isso Aí Quando Eu Já Lembrei Das Nossas Aulas Não É Né É Isso Aí É O Que Ela Entendeu E Pelo Pelo Que Ela Tem De Vida Ela Quer Falar Sobre Isso Então Mas É Os Enunciados Eles São Muito Múltiplos Mesmo E Subjetivos Né Com Certeza Mas Vamos Lá Um Capítulo A Parte Cinco Do Capítulo Três Ou Quatro Né O A Prior Histórico E A Unidade É Eu Sempre Faço Meus Resumos Assim Trazendo Conceitinhos Ou Palavras Que Me Fazem Lembrando Do Texto Mas Eu Gostaria Que Vocês Participassem Tá Aí O Foucault Começa Dizendo Assim Que O Discurso Seja Histórico Político Médico Qualquer Discurso Né Ele Sempre O Que Vai Garantir Uma Unidade Para Esse Discurso É A Tal Da Positividade Né Que É Um Espaço Limitado De Comunicação E Por que Que Ele Fala Isso Né Porque Ele Fala Assim Eu Achei Interessante Também Que De certa Forma É O Acomulo Científico Né Ele Tá Falando Sobre Esse Discurso Ou Esse Acomulo Científico Não sei Como Que Ele Chamaria Mas Ele Fala Porque Essa Positividade Que É O Que Garante Não É O Ser Individual Não É O Contexto Não É Nada Essa Positividade Por Que Porque Ela Desconsidera Todo O Contexto Né E De fato Quando Você Aprende Por Exemplo Um Conceito De Matemática Dificilmente Você Aprende Sobre A Vida Do Matemático E Mesmo Que Você Aprende Isso Não Vai Fazer Diferença Nenhuma Sem Saber Que Dois Vezes Quatro É Oito Não Importa Em Isso Foi Criado Né E Ele Fala Né Que Pra A Gente Não Ficar Muito Nessa Questão Muito Genérica Ele Fala Que A Medida Ela A Medida Que Leva Os Autores A Falar De Uma Mesma Coisa Né Então Através Da Medida Que Eu Consigo Entender Que O Fulano Que Era Matemático Falou De Matemática Como Outro Que Era Matemático Também E Que Os Matemáticos Digamos Que Não Falavam Os Mesmos Discursos Que O Foucault E Assim Vai Né Então A A Priore Então A Positividade Ela Seria Esse Contexto Ele Fala Uma Coisa Muito Interessante Que Eu Nunca Tinha Parado Para Pensar Ele Fala Assim Que Os Autores Esses Campos Grandes De Estudos Ele Fala Que Os Autores Eles Não Conhecem Tudo Que Está Escrito Sobre O Que Eles Falam Eles Concordam Discordam Se Batem Se Voltam Para o Lugar Sem Sem As Vezes Não Ter A Minima Noção Que Eles Estão Fazendo Isso Né E Essas Coisas Todas Acontecem Em Lugares E Tempos Muito Distintos Achei Isso Muito Interessante Porque Quando A gente Estuda Mesmo Teorias Dificilmente Você Fica Fazendo Essas Ligações E Para o Foucault Isso Tem Isso É O Que Vocês Estão Falando E Nós Também Isso Faz Toda Diferença Né Faria Toda Diferença Quando Esse Conceito Foi Criado Por Que Foi Criado Ele Fala Das Emergências Também Quando A Necessidade De Algo Ser Criado Mas Isso Nos Grandes Campos De Conhecimento Depois Quando Se Acumula Esse Conhecimento Da Sociedade Não É Nunca Ou Basicamente Nunca É Levado Em Consideração Né Daí Ele Fala Que Essa Positividade É A Condição De Realidade Pro Enunciado Né Então Essa Positividade É O que Ele Chama Do Apriori Ele Fala Que Esse Apriori Dele Não É O Apriori De Kant Que É Aquele Apriori Que Seria Aquele Conhecimento Sem Verificação Ou Intuitivo Não É Esse Apriori Ele Está Falando Apriori Histórico Porque Seria Exatamente A Condição Da Realidade Que O Enunciado Foi Criado E Que Isso Geralmente É Deixado De Lado Na Hora De Se Levar Em Conta Os Conhecimentos E E Ele Vem Também Com Com Conceito De Arquivo Ele Fala Que Arquivo É O Sistema Geral Da Formação E Da Transformação Dos Enunciados Fala Que Arquivo Também Não Tem O Sentido Que A Gente Usa Como Arquivo Todo Conhecimento Acumulado Em Sociologia Não É Isso Que Ele Quer Dizer Ele Fala Que Essa Questão Do Arquivo Existe Um Eu esqueci A palavra Que ele Usa Aqui Ai meu Deus Aquela As Grandes As Grandes Meu Deus As Áreas Do Conhecimento As Grandes Áreas Do Conhecimento Foucault Chama Ele Tem Um Nome Que Eu Anotei Algum Canto Aqui Como é Cano Estão Meu Deus Cadê Não consegui Não achar Enquanto Você vai Lembrando Márcia Eu só queria Fazer um comentário Sobre esse A priori Pode Deixa eu ver Por favor Você Fez O Link Com a Positividade A condição De realidade Para o Enunciado Esse A priori Histórico Que o Foucault Traz O Boaventura De Souza Santos Ele Diverge Um pouco Disso Ele está Falando Sobre O epistemicídio Ou quando Ele está Falando Sobre O que o Délis Falou Agora há pouco Sobre As escolhas As escolhas As escolhas Epistêmicas Em relação Em relação Ao outro Ao conhecimento Do outro E aí Ele usou O exemplo Do Yandejar Yanderu Yanderu Essa Escolha Feita O Boaventura Ele vai dizer Que essa escolha Ela contribui Para Morte Para o Que ele chama De epistemicídio Quando Eu faço Escolhas Pelo O outro De forma Positiva Então O a priori Histórico Ele precisa Também Ser O cuidado Que precisa Ser tomado É não É É É Não assumir Essa realidade Denunciado Como sendo Algo dado E concreto Sem levar Em consideração As outras Epistêmicas Especialmente As epistêmicas Do outro Daquele Que eu estou Trabalhando Daquele Que eu estou Participando Daquele meu Participante Por isso Que a gente Está frisando Bastante Aqui Eu tenho Que de fato Entender O que o Participante Quer dizer Não o que eu Quero dizer Porque senão Eu vou Positivar Aquela relação Aquela condição Aquele Enunciado E esse É o perigo O Boa Aventura Ele discorda Um pouco Do que o Foucault Ele Dessa relação Fechada Que o Foucault Traz E faz um pouco De sentido Embora também O que o Foucault Diz É num outro Contexto No contexto De enunciado Então Eu também Fiquei com Essa ideia Assim Dessa positividade Como Algo assim Não muito Não muito Positivo Mesmo No sentido Do que a gente Tem estudado Né Mas Então Ele diz Que Pra você Ter Essa condição Né De Essa Priore As áreas As grandes áreas Que eu não achei Aqui o nome Que ele fala Mas essas áreas Do conhecimento Elas não deixam Claro Pra você Né Quem que Dizia a verdade Quem que Quem que chegou Mais perto De resolver A questão Ou então Quem que se Adaptava melhor A essa teoria Então assim São lacunas Né Ele fala Que ficam Essas lacunas Né Essas Essas Pelo que eu entendi Essas facetas Que ficam Também Esse arquivo Ele vai Aglutinando Né Ele falou Disso Que vai aglomerando Conhecimentos Vai apagando Alguns Porque vai fazendo Sentido Ou não Pra aquela Comunidade Pra aquele Momento Histórico Então ele dá Exemplo Da estrela Achei bem interessante Ele falou Que às vezes Uma estrela Muito distante Tá brilhando Ou seja É um conhecimento Que tá fazendo Sentido E uma estrela Muito próxima Tá apagada Porque é um conhecimento Que naquele momento Não tá fazendo Sentido E não tá sendo Digamos assim Usado Pela comunidade Científica ali Então isso Com relação Às pesquisas Eu acho que a gente Precisa tomar Também bastante Cuidado Né Porque às vezes Tem coisa Apagada Que não tá fazendo Muito sentido Achei isso também Interessante Assim Que pode estar Muito perto Da gente E fazer Muito sentido Talvez o pesquisador Apaga Né Porque na verdade É o pesquisador Que dá visibilidade Ou não Né Pra É o pesquisador Como o Pedro E todo mundo Falou já Que vai interpretar O dado Que ele recebe Né E aí ele fala Aí que mora O grande perigo Né Aí que mora O grande perigo Né Quando a Organização Reorganização Mexer nesse arquivo É aí que mora O grande perigo Quando a gente Vai mexer Nesse arquivo Nesse Que ele Ele vai chamar Aqui né Esses sistemas Denunciados Que envolvem Conhecimentos E coisas concretas Quando mexer Nesse arquivo Ele é Motivado Né Aí eu tô usando Aqui o motivado Disforcer Né Ele é proposital Né Eu escolho O que que eu quero Mexer Pelo motivo A, B e C Aí é que é o perigo É o mesmo caso Que o Delis Deu agora há pouco Né A resposta Do Becker E do Carlos Quando eu pergunto O que é direito Um pode influenciar Na resposta Do outro E o outro Pode optar Por Não dizer O que ele realmente Quer significar Né E aí o pesquisador Precisa tomar cuidado Nessas escolhas Nessa manipulação Nesse mexer Nesse meximento Né O arquivo Precisa tomar muito cuidado Com isso Né Pra ser respeitoso Com a pesquisa dele mesmo Né Pra ser ético Inclusive Mas aí eu lembrei muito Daquela aula Que nós falamos Sobre a introdução Acho que do dia 29 de agosto Eu acho que foi a Mariana Que assim, né O nosso arcabouço teórico De todas as ciências Eles estão escritos E estudados E aprendidos dessa forma Porque há um interesse De alguma parte, né Nesse sentido Nesse sentido Eu acho que isso Que ele tenta falar Né Que assim Todo esse acervo Nossa Ele não leva Nada praticamente Em consideração Eu entendi Até essa positividade Não sei se talvez Como até uma pincelada De positivismo, né De achar que é suficiente Em si mesmo Não sei Mas Eu lembrei muito Da introdução Que de fato Ele vai entender Ele vai entender Que é o poder Que manipula O processo arqueológico Né São as relações De poder Que manipulam O processo arqueológico E aí É o que a Silvia Rivera Cusican Que denuncia Quando ela cita O Giuseppe de Lampedusa Com a categoria Gatopardismo Né Eu acho que Eu falei Na universidade Semana passada Né A lógica Gatoparda É mudar Para que nada mude A gente fica fazendo Um monte de Pesquisa Que se diz inédita Mas nada muda Porque ela está Conformada A um modelo Próprio de arquivo A um sistema geral De formação E transformação Que só circula ali dentro Então Eu acho que Uma das teorias Que mais explica A humanidade Para mim é essa De Foucault Do poder Eu acho que Isso tem tudo A ver mesmo E o adorno Lá Capiceu da educação Eu acho que Eles se complementam Assim Que Quando tudo está Dando certo É porque Na verdade Você está só Reproduzindo Esse sistema Aí, né Claro E Márcia E o exemplo O Derlis O exemplo Que o Derlis Trouxe Sobre o Yandejara Como é que ele É apropriado Pelo Pelo colonizador E o Yanderu O próprio conceito De Deus Há um motivo De colocar Tirar Deus Dessa posição De pai Para essa posição De dono Há uma razão Por trás disso Há uma escolha Por trás Sim Há uma escolha Por trás Sim Sim Então Achei bem interessante Esse Esse Não é um capítulo Esse trecho Na verdade Mas muito denso Assim Ele trabalha Com palavras Que a gente Já conhece Com outro sentido Então ele Ressignifica Então para a gente É um exercício Muito difícil De você Deslocar O que você Já conhecia Com o nome E você Tenta E fica fazendo Aquele exercício Toda hora Ali Igual a Priori Mas É bem interessante Aí como você falou Tudo isso Desemboca Que ele Acaba Lá na Na questão Do poder Mesmo Aí ele Retoma O nome do livro Arqueologia Ele fala Que a arqueologia É o que Interroga O já dito No nível De sua existência Achei interessante Isso também Que ele fala Que Arqueologia Ele usa No sentido De interrogar Esses discursos Que estão aí Acho que é o que Todo mundo já falou De ter um olhar De ter esse referente E tal No nível mesmo Da existência Do enunciado Por que Que aquele enunciado Foi dito Por quem foi dito Quando foi dito Que esses Esses olhares Eles valem a pena Isso é arqueologia É você Realmente ter Uma visão Um pouco mais Crítica Crítica no sentido De transformadora Mesmo Que você vai Encontrar coisas novas E é essa A questão da arqueologia Mesmo Eu acho que Esse é Uma das sacadas Do livro Que você Interrogar O discurso Você olhar As motivações E tal Como arqueólogo Você vai acabar Encontrando outras coisas Que parecem Que não estão ali Mas estão Ou pareciam Que estavam E não estão É como arqueologia Mesmo Interrogar mesmo Isso que foi dito O pessoal Ficou muito quieto Na minha apresentação Você viu? Você viu? Já acabei É isso É que está todo mundo Assim Em estado de choque A gente sempre Fica em estado De choque Isso é bom Né? E olha Que para eu deixar A Gabi A Ana Quietinha A Rose Que não falou nada Está em estado De choque Então Márcia Mas fica tranquila Pelo menos Eu não chorei Na sua apresentação Só nas outras Eu entendi Você Aqui ó Fiquei feliz agora Mas gente É isso E a gente Não tem pretensão Aqui Nós estamos fazendo Uma leitura De choque Né? Uma leitura Introdutória Inicial Provavelmente Se a gente resolver O ano que vem No segundo semestre Vamos fazer de novo A mesma coisa? Vamos Nós já vamos ter Outro nível De compreensão Outras leituras Outros exemplos Outras vivências E assim Se nós repetimos isso Uma, duas, três, quatro Dez vezes Vai acontecer a mesma coisa Então assim Nós não temos pretensão Aqui De dizer Nós dominamos O livro Arqueologia do saber Nós conseguimos Abstrair tudo Que o autor quer dizer Não A gente está trazendo Uma perspectiva Uma perspectiva Que em alguns Alguns aspectos Nós nos aproximamos Do que Foucault pensa Em outros Nós nos distanciamos Muito Entende? Então assim Sem pretensão Vamos ser felizes Né? A gente está só fazendo Um exercício aqui De Pensar O que a gente vai estudar E como a gente Vai estudar É só Só lembrar o seguinte Que A proposta Desse seminário De pesquisa É a gente pensar Em como eu vou Me aproximar Do meu Fenômeno Né? Como eu vou fazer A pesquisa É É uma proposta Metodológica Eu acho que Foucault Ele nos provoca Nesse sentido Mas a arqueologia Não é uma coisa simples E não é mesmo Não é você chegar lá Com uma enxada Ou sei lá o que Como é que chama A ferramenta E sair cavando Não Tem que ter todo Um planejamento Assume determinadas Estratégias Erra Certa Pensa em possibilidades Confirma as possibilidades Ou não Confirma as possibilidades É um trabalho Pesquisar é isso Então por isso Que a minha O convite Feito Para nós Aqui Foi de pensar A arqueologia Como uma 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 metáfora Para a metodologia Para pensar Em como realizar A pesquisa É isso É isso aí mesmo Essa aí É uma das ideias E não fechamos Não é Délis Vamos tentar ainda Fechar aí Mais um pouco Eu Délis Mariana Vocês que estão Fazendo as pesquisas De mestrado Doutorado Nós vamos juntos Quem sabe Daqui a alguns anos A gente diz assim Chegamos em algum lugar Metodológico Quem sabe Né É isso É Só para Quando o Délis Estava falando Daquela questão Do bem E do mal Né Eu lembrei Não tem a ver Com o Foucault Mas eu lembrei De uma linha Da psicologia Que entende Essa Esse lado Dúbio Né Das pessoas Que nós somos O bem e o mal Né No sentido E tem até uma Por isso Os contos de fadas Por exemplo Por isso tem Numa análise Psicanalítica De contos De fadas Você tem A mãe E a madrasta Né Que seria A mesma É o mesmo Símbolo Só que é o lado Bom e o lado Ruim E na Na psicologia Quando a gente Diz por exemplo Um bebê Né É Como é que é isso Então um bebê Na hora que ele Tá com muita Fome E o seio Da mãe Chega E dá de mamar Pra ele A sensação De plenitude É a mãe boa Que deu Mas naquele Instante de segundo Que demora Pra vir É a mãe má Então A gente fala Muito que assim É a mãe Suficientemente Boa Né Porque até Esse tempo De espera É um tempo Importante Então esse Entre aspas Mal Né Que é Até esquisito A gente falar Mas esse Bem e mal Que fazem parte De uma mesma São duas facetas De uma mesma Pessoa É Isso é fundamental Pra estruturação Da nossa psique E é interessante Pensar Que É Na antropologia Isso tá Na Na base Né Das sociedades Indígenas Né Então se Pro 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 Então tá lá Nas origens Da 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 Estruturação Psíquica Achei muito Muito bonito Isso Assim De Pensando Pensando Viajando Só É É Por isso Oana Que a gente E eu acho Que o que Foucault Ele traz pra nós Gente Com o que o João Falou Todos vocês Falaram E a gente Fala o tempo Todo Acho que o que Foucault Traz pra nós É como nós Somos limitados Inclusive no uso Da palavra Né A gente A gente É limitado A gente Não consegue Apreender A palavra De jeito Nenhum A Ana Passou Pelo menos Três minutos Tentando explicar Pra nós Que o mal Não é mal Que o mal É mal E a gente Não consegue Aí quando O Derlis Fala assim Porque Yanderu É o pai Bom E o pai Mal A gente Não consegue Capturar O sentido Da palavra Olha que doido Isso Isso é enunciado Gente Você não Captura o sentido Por isso Que O nosso Esforço Metodológico É esse É não Assumir Que nós Vamos conseguir Produzir Verdades Absolutas Concretas E que a pesquisa Vai ser linda E maravilha Menos É mais Derlis Vai chegar Daqui a pouco Aqui no Brasil Pra quem quer Conhecer o Derlis Eu aproveito Que ele vai ficar Uma semana aqui Marca um café Com o Derlis Marca um café Não Marca um Tererê 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 Com o Derlis Né E ele vai realizar Uma pesquisa Por algum tempo Com Vamos tentar Na Derlis Com comunidades indígenas E Não vamos nem arranhar É arranhar É difícil Apreender a palavra É difícil Apreender é difícil E perigoso Difícil e perigoso Ô Rubens Você viu esse trecho Que eu mandei Do Foucault Eu acho que ele fala Um pouquinho disso também Que nós somos Diferença Estabelece que somos Diferença Nossa razão É a diferença Dos discursos Nossa história É a diferença Dos tempos Nosso eu É a diferença Das máscaras Então realmente Cada um É diferente Um do outro Exatamente Estou de bola Marca Muito bom Gente Vamos embora Só Foucault Que faz isso Né Derlis Você termina Duas Com a sensação De que Puxa vida Não entendi Estamos aprendendo Estamos nos deslocando Tirando desse lugar Da certeza absoluta Isso aqui é bom Isso aqui é bom demais Quando a gente aprender A conviver com isso A gente vai ser mais feliz Deixa rolar A cara do Becker O Becker fala assim Meu Deus Onde eu fui me meter Estava quietinho Na minha casa Não, mas o Foucault É muito doido Né Eu ficava imaginando Imagina As pessoas Que tiveram oportunidade De sentar ali Conversar com ele Deve sair de lá E falar Meu, esse cara é doidão Surtado, né Talvez Talvez Consiga entender Um pouco melhor Né Porque poderia Perguntar Ele poderia Responder Com outra pergunta Fica mais difícil Mas Eu acho que ele Responderia A mesma pergunta Diversas vezes De forma diferente É isso aí É isso mesmo Eu fico imaginando Que nível Que ele estava De concentração Para escrever Esses textos Gente O céu É verdade Mas tá bom, gente Obrigado Rose Prazer te ver Catinha Prazer te ver Todo mundo Deixa eu parar A gravação aqui E a gente vai Dando tchau E a gente se encontra De novo No dia 31 Um E um